Vem, Jack. Vem. Vem, Jack. Vem, Tiffany. Vem. Vem, Tiffany. Vem. You too, Tiffany. A casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono. Vem, reina. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Apareça. Que o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Apareça. Que o teu nome cresça. Que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Apareça. Que o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Apareça. Que o teu nome cresça. Vem me casar. Ó... Vem me casar, vamos explorar. Eu sei que são dias do meu lado Eu sei o valor de um deserto Deserto em mim Eu sei o que é o meu nome de Deus Eu sei que é passar por vales Eu sei que é enfrentar gigantes Eu sei o valor de uma provação Mas em tudo eu sempre vi A mão de Deus Me sustentou em dias difíceis Que me alegrou Quanto triste eu fiquei Me ensinou a nunca desistir Tudo que eu preciso É confiar na mão de Deus Eu sei o que é passar por vales Eu sei o que é enfrentar gigantes Eu sei o valor de uma provação Mas em tudo eu sempre vi A mão de Deus me sustentou Em dias difíceis Que me alegrou Quanto triste eu fiquei Me ensinou a nunca desistir Tudo que eu preciso é confiar Eu sei o valor de uma provação Eu sei o valor de uma provação Eu sei o valor de uma provação Obrigado.